Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smiley One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o quê? Clique aí no primeiro link da descrição. Passeadinha, toma aqui de... Eudora Django. Infelizmente, fomos obrigados a fazer isso, né, mano? Mano, o Piranha empagou a gente pra jogar de Eudora Django. E aí... E aí, toma aí, né, mano? Não corre dia a dia, né, velho? Meia hora pra farmar um Blue, mas tranquilo, cara. Vai dar bom, vai dar bom. Coisa boa, né, mano? Como é que tá aqui, porque... Pô, bem desdrichado pro pai, né? Também aquele em vezinho de cria, né? Rapaziada. Pô, perdi meu head. Vixi... 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 Só... Só a nata, fio. Esquece. Faz pulo, mano. Com certeza, mano. Nossa, mano. Por que eu tô fazendo isso, Deus? Eudora... Eudora Django, velho. Não dá nem dano na Django, velho. Salvei, hein, manobra. Pô, de salvo, cê volta pra TF. Oh, my God! Breno Melo gostoso mandou um real. Susto, velho. Pode trocar dois Balmou por um Franco Jungler. KKKKKKKKKKKKK Não, 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 não. Não, sai fora, ô, Breno. Não tem essa não, mano. Já escolheu já, mano. Papinho furado, fi. Papo furadastas. Toma ali. Toma ali, fi. Sai fora, Breno. Não vem com esse papo não, mano. Não vale isso aí, não, rapaziada. Não vale isso aí, não. Mandou, falou, já era, fi. Olha o cara, mas é aquele que eu tivesse de frango. Você é louco pra os caras queiram me afundar legal, mano. Ah, sai fora, Cadita. Pra que isso, cara? Eu acho que a gente era mitos. Oh, my God! Salve, Carlão. E aí, mano? Como é que você tá, cara? Tranquilo? Ah, mano, nem vou fazer torto, tá ligado? What the fuck, velho? Olha a minha cara que faz torto, tá ligado? Ó, tem um head, pelo menos. Mas eu tenho um headzinho, né? Putz. Ah, mano. Aí é foda, meu nobre. Aí eu já tô de Eldora Jungle. Aí eu tomo um foco Supreme, tá ligado? Aí complica a minha vida, né, velho? Eldora sem relógio? Por que, mano? Pois é, então. Por que ninguém me invada, mas... Surpreise, motherfucker! Mas... Cara, eu ainda não tô acreditando em fazer Eldora. Mano, acho que eu nunca fiz Eldora Jungle. Nunca, velho. Até porque Eldora, né, mano? Porra. Já fiz Florian Jungle. Mas Eldora nunca fiz, velho. Eu tenho que focar em Kill agora, mano. Meu farm demora muito na Jungle. Não adianta ficar farmando no Jungle. Vou ficar até amanhã. Vou ajudar ali naquele Tamos ali. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. É aqui o Supreme, hein. Caralho! Show, mano, filho. Não peguei aqui, mas... Tamo no progresso. Nossa, o Johnson vai bater em alguém, hein, mano? Em mim que não vai ser, filho. Ah, rapaziada. Que delícia, cara. Nada como jogar um bangas, né, mano? Nada como jogar um bangas. Mano, até eu fechar esse item aqui, meu Deus. Pô, não pego uma kill, hein. Fudeu. Sai daí, meu nobre. Sai daí que o bichão vai ficar doido, filho. Que o Dora Jungle é isso, velho. Puta merda, velho. É dois caras num carro. Eu não vou nem falar aqui em mim. Para dar, velho. Para dar, velho. Para dar, velho. Fechamos um item, finalmente Bora fazer isso aqui agora Cara, confesso que estou com medo de andar no mapa, véi Estou com muito medo de andar no mapa, tá? O Johnson tá aí embaixo Tá, Mac, eu acho que se eu levar aqui Dá pra levar esse mid aqui, véi Ok Cara, eu vou em direção pro top Estamos tamiados lá Olha se eu combatei É stun, ultimate Levei, levei Que graça, mano Meu Deus, velho Caralho, cara Nossa, velho, eu chuta, véi E vai, galera, salve Tô, 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 tô Pô, não posso nem deixar isso, tá ligado Daqui Fica quietinho, mano Porque Vai estar trolando, tá ligado Nossa, acho que eles iam bater aqui, mano Nice Tô chegando, tô chegando Maiku Bora, Maiku Ai, rapaziada, é isso Isso já usei meu stun, mano Isso é Ixi, que eles iam forçado Sei lá Smite fight tem Smite fight tem, mano Nunca perdi um Lorde Pelo menos o Lorde eu pego, rapaziada Se eu pegar o Lorde eu sou um Aí, pô Despeita, caralho Nice Entramos no jogo, rapaziada Entramos no jogo, pô Chama, fi Puta merda Deve ter usado minha 1 Tinha segurar minha 1 pra tentar fazer o triple Mas ele me matou Segure no meu cajado E grite Shazam Puta merda Quietinho aqui, mano Ninguém me viu Ixi, trouxão Solado lixo Chama, entramos no game, rapaziada Agora Agora é só, fi Mais Best ofrenda Best ofrenda Ai, eu Tá, mas não consegui Tá bom Tem 3 caiu, pelo menos 2 e 3 caiu Cara, se a gente ganhar isso aqui Vai ser Vai ser maluquice, hein Ah não, novinha aí Red Bluezinha do pai, né Pode ficar com o Red lá E tudo mais Retardado Olha esse cara, mano Ficou bravo que eu peguei o Blue ainda, mano Bora fazer o Cetro aqui, mano Ai, gente Perdeu a culpa de vocês, hein, mano Os caras sabem muito, velho Ai, o cara sabe demais, mano Ok, ao invés de bater na galera Tá fazendo o Lorde Ai a galera perde a TF E depois perde o Lorde Nice Ela pegou o Lorde Nice, nice Joga muito Agora se ela perde o Lorde Ela era um lixo Free Lorde, hein Vou segurar esse top aqui Sai fora, cara Eu, hein E GG GG Chama, fi Nunca perdi a Eudora Jungle, rapaziada Tá maluco Aí, ó Dale Uff Carregado o que, pô Eu carreguei a rapaziada Que a minha Eudora Pegou até a Glória de novo, pô Tá maluco Coisa boa Nunca perdi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax